Olha aí fiel corintiana, olha só quem pode retornar ao Corinthians em 2024 hein fiel Acompanha comigo, dá só uma olhada, mas antes deixa o like pra fortalecer o canal Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva, canal Alerta Corinthians É tudo sobre Otimão e bora pro vídeo fiel corintiana É fiel corintiana, o Corinthians já está preparando uma grande reformulação no elenco Vários jogadores já estão de saída, vão ser dispensados pelo Corinthians Mano Menezes já deu o aval para a diretoria Mas o jogador que pode retornar ao Corinthians é o zagueiro jovem Robert Renan fiel Que foi revelado nas categorias de base do Corinthians O Robert Renan pode voltar ao Corinthians por empréstimo de um ano fiel Isso porque o Zenit pretende vender o jogador e quer usar o Corinthians como uma vitrine Para ver se algum time europeu se interesse no Robert Renan e venha comprá-lo junto ao Corinthians E o Robert Renan que é corintiano tem 20 anos né, quando ele foi envolvido na troca com o Zenit e com o Uroberto né Ele não vem sendo aproveitado na equipe do Zenit e a ideia do time russo é isso É usar o Corinthians como uma ponte aérea para que o Robert Renan ganhe propostas de clubes da Europa E aí sim o Zenit possa vender o jogador para algum clube da Europa E aí fiel corintiano, você acha uma boa esse retorno do Robert Renan ao Corinthians por uma temporada? Deixa a opinião de vocês aí no comentário Tamo junto, forte abraço E vai Corinthians! Tchau! Tchau!